Hoje eu quero conversar com você sobre aquele que é o pior tipo de incompetência que você pode ter na sua vida. Se você aceitar essa incompetência na sua vida, pode ter certeza que isso vai impactar os resultados de todas as áreas da sua vida. Vai impactar a sua relação com você mesmo, sua vida pessoal, vai impactar a sua relação com outras pessoas, sua vida interpessoal, vai impactar seus resultados profissionais, seus resultados financeiros. Então esse tipo de incompetência é a incompetência que você simplesmente não pode aceitar na sua vida de maneira alguma. Eu quero justamente te explicar por que essa incompetência é tão perigosa e o que você deve fazer para você evitá-la, ou seja, para você se tornar competente nisso em vez de aceitar essa incompetência. E para começar a falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você viu essa notícia que recentemente apareceu nos jornais? Jovens estão levando seus pais para entrevistas de emprego. Eu quero deixar claro que são jovens adultos, tá? Eu estou falando de jovens de 18, 19, 20, 20 e poucos anos de idade. Isso nos Estados Unidos está sendo cada vez mais comum. No Brasil ainda é um pouco raro, mas tem acontecido cada vez mais. Me conta aí nos comentários o que você acha sobre isso. Eu sou muito curioso a respeito do que as pessoas acham sobre essa questão. Então nós estamos falando de seres humanos adultos que estão levando os pais para entrevistas de emprego. E quando eu vi essa notícia, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu era professor de uma grande escola de negócios aqui em São Paulo. Eu era professor universitário em nível de graduação. E eu lembro que eu tinha saído de uma aula. Era por volta das 9 horas da manhã o intervalo. A aula começava às 7h20, o intervalo era às 9h. Eu fui até a sala dos professores tomar um café. E quando eu cheguei ali à sala dos professores, eu vi uma senhora parada na porta. E assim que eu cheguei perto, ela me viu e o olhar dela começou a me acompanhar. E aí eu claramente percebi que ela me reconheceu e que ela queria conversar comigo. Então eu fui meio que em direção a ela. E aí ela, na hora que eu cheguei perto, falou O senhor é o professor Pedro Calabresa? Eu falei, sou. E aí ela disse, eu sou a avó do fulano. Ele era aluno de um curso de graduação no qual eu era professor nessa faculdade. E aí ela falou, eu sou a avó do fulano. E ele me disse que você reprovou ele. Eu quero saber por que você reprovou o meu neto. E eu quero que você imagine a minha situação ali. Esse rapaz tinha 19 anos de idade. E ele sim havia reprovado. E eu virei pra ela, muito educadamente, e eu falei, qual é o seu nome? Ela me falou o nome dela. Eu não vou falar aqui porque eu não quero ficar expondo ninguém. Mas aí eu disse, senhora, com todo respeito, eu não vou conversar com a senhora sobre o seu neto. Ele tem 19 anos de idade, ele é adulto, ele pode votar, ele pode dirigir. Ele é maior de idade. Não fui eu que reprovei o seu neto. Ele reprovou porque ele não performou o suficiente na disciplina. É responsabilidade dele uma boa performance. E, portanto, se ele quiser discutir a respeito da prova, se ele quiser discutir a respeito da nota dele, diga pra ele vir conversar comigo que, com prazer, eu conversarei com ele. Mas eu não vou conversar com a senhora. Então, me perdoe, com licença. E aí eu entrei na sala dos professores. E aí, é claro que ela não engoliu essa, foi falar com o meu chefe. Foi reclamar, evidentemente. E aí você acha o quê? Que o meu chefe, ele defendeu a minha postura? Não, não, não. Ele me deu a maior bronca. Imagina que você fala assim com a avó do aluno, que não sei o quê mais, porque ela é responsável por ele. E aí eu falei, cara, o que é isso? Como assim ela é responsável por ele? Não, aí ele falou, mas é que ela que paga mensalidade, não sei o quê mais. Enfim, uma inversão de valores e uma distorção bizarra. E naquele momento, isso faz bastante tempo, gente. Não vou lembrar especificamente quando foi isso, mas assim, deve fazer uns 10 anos isso quase já. Quando isso aconteceu, eu pensei, cara, é daqui pra pior. E quando eu li essa notícia dos jovens levando seus pais pra entrevista de emprego, eu pensei, é, piorou, né? Piorou bastante. E o que eu gostaria de discutir com você, a partir desse caso, é um tipo de incompetência que está exemplificada nessas duas histórias. Quando você pensa em jovens que levam seus pais pra uma entrevista de emprego, esses jovens, eles certamente serão incompetentes em uma área da vida que é a área mais importante. Eles serão incompetentes do ponto de vista comportamental. E essa é a incompetência mais perigosa que existe, a incompetência comportamental. Por quê? Porque competências comportamentais, elas são cruciais pra você ter bons resultados em todas as áreas da sua vida. Veja, por exemplo, a autonomia emocional, que é um elemento da inteligência emocional documentado pela ciência. Autonomia emocional e inteligência emocional são competências comportamentais. Protagonismo profissional, que é você agir e viver controlando aquilo que está no seu controle e assumindo, de fato, o protagonismo sobre aquilo que está no seu controle e na sua vida profissional pra você ter os seus melhores resultados. Isso também é competência comportamental. Um jovem que leva seus pais para uma entrevista de emprego, infelizmente será um jovem que não desenvolverá autonomia, que não desenvolverá protagonismo. E, portanto, a incompetência comportamental nessas duas áreas certamente vão prejudicar demais esse jovem. Para pra pensar nesse jovem no futuro, quando, por exemplo, ele receber um feedback do chefe dele que é diferente das expectativas que ele tinha. Imagina quando a vida der porrada, quando ele tropeçar e cair, porque isso é uma certeza, e os pais dele não estiverem por perto pra colocar um colchão pra que a queda não doa. Imagine quando o mundo vier e colocar uma parede na qual esse jovem vai enfiar a cara, como todos nós enfiamos e enfiaremos, porque o mundo garante isso. Paredes nas quais nós vamos enfiar a cara. Eu quero que você imagine como ele vai reagir. Será que ele vai ter autonomia, o protagonismo? E não só isso. Será que ele vai ter a resiliência? E não é nem resiliência a competência comportamental mais importante. A competência comportamental mais importante é aquilo que o Nassim Taleb chama de antifragilidade. Ele tem um ótimo livro chamado Antifrágil, que eu recomendo pra você. E o que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que você tem de aguentar porrada. A antifragilidade é você se tornar mais forte conforme você leva a porrada. Isso é competência comportamental. O que esses pais estão fazendo é protegendo esse jovem de alguma coisa, ou achando que estão protegendo de alguma coisa, quando na verdade estão tornando esse jovem extremamente frágil do ponto de vista comportamental e incompetente nas competências que efetivamente fazem diferença na vida profissional, na vida financeira. Porque hoje nós temos muitos estudos científicos demonstrando que o diferencial, o que vai te levar pro próximo nível na tua vida profissional e financeira, são as competências comportamentais. É claro que competências técnicas importam. Competência técnica é tipicamente o que a faculdade te ensina a fazer, por exemplo. Competência técnica é a competência mínima necessária pra você exercer uma profissão. Se você é designer, por exemplo, você precisa ter competência técnica de mexer no Photoshop, no Illustrator, no Figma, ou seja lá qual for a ferramenta que você utiliza. Se você trabalha com programação, ora, você tem que saber código, você tem que saber programar. Essa é a competência técnica. E competência técnica é importante. Pode ter certeza que esses jovens que vão com os pais pra entrevista de emprego, eles vêm de boas faculdades. Ou seja, competência técnica ele tem. O problema é que competência técnica não é suficiente. A competência técnica é o que te nivela por baixo. É o mínimo necessário pra você começar a jogar o jogo profissional. Porque o que vai trazer diferencial é competência comportamental. Então esse jovem, ele está começando uma carreira de um jeito que é o pior jeito possível. É um jeito que enfraquece as suas competências comportamentais fundamentais. Como essas que eu disse. Autonomia, protagonismo, antifragilidade, dentre outras. Só que claro que quando nós olhamos esse caso, nós pensamos no jovem. Mas eu quero que você expanda um pouco isso. Porque esse jovem está indo com os pais lá. Então não se trata apenas de incompetência comportamental do jovem. Nós temos pais que são incompetentes do ponto de vista comportamental também. Pais que eu tenho certeza que acreditam que estão fazendo o melhor pelos seus filhos. Mas como se diz por aí, o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. No fim das contas, achando que estão fazendo o melhor, ou seja, com uma boa intenção, esses pais estão simplesmente corroendo o caráter dos seus filhos. Destruindo a competência comportamental que eles precisam construir para terem autonomia, antifragilidade, para conseguirem, quando esses pais não estiverem mais no mundo, para eles conseguirem ser independentes. E não é à toa que quando você observa o mundo, nós temos cada vez mais um número grande de adultos, e eu estou falando adultos de 30, 40 anos de idade morando com seus pais, por opção, de fato. Ou seja, esse jovem poderia trabalhar, e muitas vezes trabalha, e poderia pagar um lugarzinho menor, um lugarzinho que não vai ser tão luxuoso e confortável como a casa da mãe, só que ele prefere ficar lá. E hoje nós temos um problema de autonomia, e eu quero lembrar você e deixar isso claro. A autonomia é um elemento da inteligência emocional, documentado pela ciência, que é uma competência comportamental fundamental para você ser eficiente na tua vida profissional, financeira e na tua vida pessoal também. Então esses pais, eles estão, da parte deles também, demonstrando que eles estão alimentando a incompetência comportamental do filho quando vão à entrevista com ele, mas não só isso, eles estão demonstrando a própria incompetência comportamental. Porque quando a gente fala de incompetência comportamental, nós não estamos falando somente dos jovens. Isso é algo espalhado pelo mundo em todas as gerações. A minha empresa, a Neurovox, nós já prestamos serviços para as maiores empresas nacionais e multinacionais. E o que a gente faz dentro das empresas é capacitar seus líderes e colaboradores nas competências comportamentais, que são as competências que trazem diferencial. E essas empresas investem nisso por uma única razão, é porque isso traz resultado, certo? Então, como não ensinam na faculdade, nem na escola, nem no MBA, nem na pós-graduação, essas empresas contratam empresas como a nossa, profissionais como eu, para capacitar seus líderes e colaboradores nessas competências. Nós temos estudos, tanto de mercado quanto estudos científicos, que demonstram que as melhores vagas dentro das empresas, eu estou falando de vagas altamente qualificadas, de 5, 10, 20, 30 mil reais de salário por mês, essas vagas estão vazias, muitas delas. Grande parte das melhores vagas estão vazias porque as empresas não conseguem encontrar profissionais com competências comportamentais bem desenvolvidas. Nós temos estudos demonstrando que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, mas são demitidos pelo perfil comportamental. Eu não estou falando de jovens, não. Estou falando de todas as faixas etárias. Porque a imaturidade comportamental, a incompetência comportamental, ela é algo que não está apenas concentrado nos jovens. E eu quero deixar isso muito claro para você. E se você chegou até aqui, é porque conhecimento te interessa. É porque você se interessa por entender o cérebro, os hábitos, as emoções e os comportamentos humanos. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual, numa linguagem simples que todo mundo consegue entender. Também falo aqui sobre o pensamento filosófico. Fui por muitos anos professor universitário de filosofia. E, portanto, o que eu trago aqui é conhecimento sólido. Só que numa linguagem acessível, para que todos compreendam. E se você acha esse um nobre objetivo, eu peço a você, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal. Toca no botão de se inscrever aí embaixo. E se você já for inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, que fica do lado do botão de inscrição. Isso ajuda a gente demais. Não vai custar 5 segundos do seu tempo. Mas para a gente, significa muita coisa. E já que você vai se inscrever, e já que você vai ativar as notificações, deixa um joinha também, aperta o botão de curtir esse vídeo, deixa um comentário, compartilha com pessoas que você acredita que se beneficiarão desse conhecimento, porque compartilhar conhecimento é a melhor coisa que existe. Se você puder e se você quiser, eu agradeço demais. Mas bora voltar para o tema do nosso vídeo. O que são as competências comportamentais? Competências comportamentais, gente, elas têm outros nomes, dependendo de onde você vai ler na literatura científica. Elas podem ser chamadas de soft skills, por aí. Soft skills é um termo muito comum utilizado para as competências comportamentais, e eu não gosto desse termo. Por quê? Porque soft é macio em inglês, algo assim, em contraposição às hard skills, ou seja, as habilidades duras. Então nós temos as habilidades macias e as habilidades duras. Só que hard em inglês também significa difícil. E faz parecer que a competência técnica é mais difícil do que a competência comportamental, o que é simplesmente uma mentira. Competência técnica, eu quero repetir, é o que te nivela por baixo, é o que te leva do ruim para o ok. Porque o que te leva do ok para o bom e do bom para o excelente é competência comportamental. E as pessoas simplesmente não desenvolvem suas competências comportamentais, especialmente porque isso não é ensinado no ensino formal tradicional. Escola, faculdade, pós-graduação, MBA e por aí vai. Então nós temos uma legião de profissionais, muitas vezes até bons profissionais do ponto de vista técnico, que infelizmente, devido à incompetência comportamental, eles não conseguem obter os resultados que eles desejam. Soft skills, competências comportamentais. O psicólogo Adam Grant, ele é um psicólogo organizacional, um cara muito interessante. Ele é PhD em psicologia organizacional e em vez de falar soft skills ou competências comportamentais, ele usa o termo competências de caráter, mas ele está falando da mesma coisa. E essencialmente, o trabalho dele e de diversos outros psicólogos organizacionais mundo afora demonstram que essas competências comportamentais, competências de caráter, soft skills, chame como quiser, elas são o verdadeiro diferencial que vai fazer com que você obtenha resultados excepcionais, seja na sua carreira, seja na sua vida financeira e também na sua vida pessoal, vale dizer. Porque evidentemente, alguém que não desenvolve essas competências não saberá lidar consigo mesmo também na sua vida pessoal. E agora eu quero te explicar o que são essas competências. Eu gosto de uma definição relativamente simples do que são essas competências. Competências comportamentais são as competências que permitem que você tenha excelência na sua relação consigo mesmo e na sua relação com outros seres humanos. É isso, no fim das contas. Eu gosto muito dessa frase do Calil de Ibram. Deus disse, ame o seu inimigo, eu obedeci e amei a mim mesmo. Essa frase revela uma grande verdade sobre a vida, porque muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano, somos nós mesmos. São as armadilhas que estão dentro de nós impedindo que nós conquistemos aquilo que nós desejamos. Para pra pensar, quão melhor seria a sua vida se você parasse de procrastinar? Quão melhor seria a sua vida se você conseguisse focar naquilo que precisa ser feito, em vez de ficar se distraindo com qualquer coisa? Quão melhor seria a sua vida se as suas emoções fossem mais estáveis, em vez dessa montanha russa emocional que te prejudica? Quão melhor seria a sua vida se você vencer esse timidez? Quão melhor seria a sua vida se você, que é passivo, aquela pessoa que fica encolhida, que se coloca em segundo plano, que abaixa a cabeça e às vezes abusam de você, abusam do teu respeito? Quão melhor seria a sua vida se você superasse isso? Ou se você é o contrário, se você é aquela pessoa muito combativa, muito agressiva e por isso você tem dificuldade de formar alianças, você meio que se isola? Quão melhor seria a sua vida se você conseguisse formar alianças? Veja que tudo isso, gente, são competências comportamentais que precisam que você tenha excelência na sua relação com você mesmo. Só que além disso, você precisa ter excelência na relação com as outras pessoas também. Você precisa saber lidar com as pessoas como indivíduos. Porque o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas é incompetente do ponto de vista comportamental. E o que a maioria das pessoas faz é tratar todo mundo meio que do mesmo jeito. Pessoas eficientes do ponto de vista comportamental entendem que cada indivíduo tem características peculiares. Você lida com cada pessoa de uma maneira diferente. Adequada à realidade e ao contexto da relação com aquela pessoa. E aí você tem algumas das competências comportamentais mais importantes e valiosas do mercado, como, por exemplo, capacidade de se comunicar de forma objetiva, assertiva e clara. Capacidade de persuadir. Muita gente acha que persuasão é enganação, mas persuasão, na verdade, é você, com clareza, explicar o valor que você sabe que as suas ideias têm para que as outras pessoas também enxerguem valor nas suas ideias. Negociação, para que você consiga interagir com as pessoas e que nessa interação haja um ganha-ganha. Tudo isso é competência comportamental. Você saber interpretar o contexto e se adequar ao contexto, ou seja, se comunicar, se portar de acordo com o contexto no que você está, por exemplo, na sua carreira ou até na sua vida pessoal quando você vai a um encontro romântico. Saber seduzir, ou seja, saber se comunicar de forma a pessoa a enxergar o seu valor. Gente, isso tudo é competência comportamental. E esses casos que eu te contei lá no começo aqui desse vídeo, eles demonstram de maneira muito clara como muitas vezes a incompetência comportamental dos pais causa uma incompetência comportamental nos seus filhos. E não só isso, a incompetência comportamental de um chefe pode causar a incompetência comportamental das pessoas pelas quais esse chefe é responsável. E é por isso que ser chefe não é ser líder, porque liderança é competência comportamental. Ser chefe é ocupar um cargo onde você tem um determinado nível hierárquico e uma equipe sob sua responsabilidade. Ser líder, meu amigo, é outra coisa. Vai envolver várias competências comportamentais muito específicas e muito fundamentais se você quer crescer. Seja você um empreendedor ou alguém que quer crescer dentro de uma empresa. Então é importante a gente quebrar esse ciclo onde você pai por ser comportamentalmente incompetente você dissemina isso para o seu filho e ele vai disseminar para o seu neto. Você que é chefe e é comportamentalmente incompetente você dissemina isso para as pessoas pelas quais você é responsável e elas vão disseminar quando elas forem chefes também. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Você precisa aprender a investir e a desenvolver as suas competências comportamentais porque isso vai melhorar simplesmente todas as áreas da sua vida. E muito do que eu faço aqui dentro do canal Neurovox é justamente isso. É te trazer conhecimento científico prático para você desenvolver as competências comportamentais que vão acelerar seus resultados profissionais, pessoais e financeiros. Então eu quero reiterar para você aqui o convite para você se inscrever no canal se você puder e se você quiser. Se você gostou desse vídeo deixa um joinha deixa uma curtida deixa um comentário também que eu quero muito saber o que você acha do caso do jovem que leva o pai na entrevista de emprego e o que você acha da avó do aluno que veio falar comigo. E deixa eu te deixar claro, esse não foi um caso isolado não. A avó foi só ela eu te confesso mas pais de aluno eu recebi vários. Pais de alunos adultos quando eu reprovava um aluno na minha carreira como professor universitário. Eu sei que pode parecer esquisito mas é uma coisa que tem acontecido cada vez mais e eu quero ouvir aí embaixo a sua opinião a respeito disso. Quero saber se tem alguém que acha bom esse tipo de gesto e se você acha ruim eu quero saber porquê. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até o fim deste vídeo se você quiser continuar assistindo vou deixar esse vídeo aqui pra você tenho certeza que você vai gostar e se você quer conhecimento pra acelerar sua carreira e sua vida financeira eu vou deixar esse vídeo aqui pra você. Grande abraço e até o próximo.